Escafos de Jó, joga com o Caxangá, tira, põe, deixa de ficar Eita mina doidona, eita mina safada, no meio do baile ela se acaba Tá louca na onda do lança, sarrando no top, quebrada Tá louca na onda do lança, sarrando no top, quebrada Tá louca na onda do lança, sarrando no top, quebrada No meio do bailão, começo a embrazar, jogando a bumba Pra lá e pra cá, então vai piranha, vai piranha, pode se acabar No meio do bailão, começo a embrazar, jogando a bumba Pra lá e pra cá, então vai piranha, vai piranha, pode se acabar Então vai piranha, vai piranha, pode se acabar Eita mina doidona, eita mina safada, no meio do baile ela se acaba Tá louca na onda do lança, sarrando no top, quebrada Tá louca na onda do lança, sarrando no top, quebrada No meio do bailão, começo a embrazar, jogando a bumba Pra lá e pra cá, então vai piranha, vai piranha, pode se acabar Então vai piranha, vai piranha, pode se acabar No meio do bailão, começo a embrazar, jogando a bumba Pra lá e pra cá, então vai piranha, vai piranha, pode se acabar Então vai piranha, vai piranha, pode se acabar Eita mina do bailão, começo a embrazar, jogando a bumba Eita mina do bailão, começo a embrazar, jogando a bumba Pra lá e pra cá, então vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha tricceu